Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga, combinado? Já deixa o seu like. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui também. Então bora lá pra mais um. Bom, gente, esse vídeo é a continuação do vídeo, do último vídeo que eu postei. Se você não viu, tá bem legal. Vou deixar linkado aqui em cima pra você ir lá assistir, tá bom? Se você ainda não assistiu. Então quem assistiu o último vídeo vai entender mais ou menos aí por que que eu estou com essa cara, com essa roupa, ó. E aí, gente? Minha cozinha está assim. Deixa eu dar um 360 aqui pra vocês, olha. Gente, eu não tenho vontade de chorar, eu vou chorar. Gente, a cozinha tá de pernas pro ar, de pernas pro ar. Olha isso. Tá o fogão sujo, o chão sujo. Gente, eu vou ter que limpar isso tudo. Deixa eu mostrar a área pra vocês como que tá, gente. Tá bem sujo aqui. Então, gente, eu vou ter que dar uma faxina. As roupas que eu estendi do último vídeo também tá aqui ainda. Olha, vou recolher todas as roupas. Tem roupa ali a minha ainda pra bater. Tem lixo aqui. Gente, tá muito sujo. Muito sujo mesmo. Olha essa mesa, cheia de coisa. Gente, eu fui no mercado e eu vim trazendo o ovo. Olha isso. Porque eu esqueci que ele não tava com a proteção em cima. E os ovos caíram. Ainda bem que não quebrou. E aí comprei os ingredientes pra gente fazer uma misturinha bem legal, tá? O chão tá sujo aqui. Gente, olha isso. Olha essa situação. Sério, gente. Olha isso daqui. Tá muito sujo. Muito sujo mesmo. Então, eu vou limpar isso aqui tudo. Vou dar uma faxina nessa cozinha. É isso. Então, vou parar de falar e bora lá. Vamos fazer. Vai ser organizar essa cozinha. Lavar toda essa louça. Porque eu acho que essa parte é que me deixa mais desesperada. Então, vou limpar tudo isso daqui. Depois eu vou pular pro fogão. Depois eu vou organizar a mesa. E por último, o chão. E aí depois eu vou lá pra área. Recolher aquelas roupas. Lavar tudo lá fora. E vocês vão acompanhar comigo. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, quem já usou desse sabonete aqui? Deixa eu ligar o flash pra vocês verem melhor. Sabonete não, gente. Sabão. Esse sabão, ele é muito bom. Ele é da marca Fuseto. Ó. Ele é rosinha assim. Gente, paguei baratinho. Olha. Dois reais. Ele é muito bom pra dar brilho nas panelas. Pra poder tirar aquelas manchinhas. Que fica às vezes naquelas panelas de fritura. Gente, muito bom. Super indico esse sabão aqui. Tá? Eu vou agora dar o brilho nas panelas ali, gente. Com esse sabão aqui. E aí, se você nunca usou e tiver curiosidade de usar, tiver se vender aí perto de onde vocês moram, compra, gente. É muito bom. Vocês não vão se arrepender. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Bom, meus amores. Como vocês viram, já limpei a pia. Gente, eu acho que eu fiquei umas meia hora limpando essa pia. Olha o tanto de louça que eu lavei. Isso é porque eu fui colocando uma em cima da outra, né? Mas, graças a Deus, a pia já tá vazia, ó. Agora vamos para o fogão. Gente, eu achei que o fogão tava bem sujo. Só que, na verdade, não. Meu irmão já limpou ele. Lavou todas as trencas e tudo. Então, só tá um pouquinho sujo. Que caiu farinha de tapioca, que eu fiz hoje pra tomar café. Mas não tá muito sujo, ó. Então, eu vou passar só um paninho mesmo. Porque depois a gente vai fazer o almoço. E se em caso sujar mais, eu limpo com a buchinha e tudo. Então, a gente vai passar só um paninho, tá bom? Bom, amores, então nosso fogão já tá limpinho. A pia também ali, ó. Como vocês estão vendo, tá limpinha. E agora é a hora do quê? Isso daqui, ó. Olha a situação, gente, dessa mesa. Ai, Deus. Vida de dona de casa, né, gente? Bom, gente, já limpei aqui também a mesa. Passei um vinagre de álcool, igual eu mostrei pra vocês. Depois eu passei um paninho seco por cima pra não ficar manchado. Tirei essas duas cadeiras, gente, porque elas caíram... Alguma coisa ali que eu não sei o que é. Então, eu vou limpar. Tá molhadinho assim, gente, porque eu passei um paninho molhado, tá? Não tá manchado assim, não. Isso aqui é um pano molhado que eu passei. Mas eu vou colocar elas lá fora pra poder limpar, esfregar por cima. Fazer uma limpa a seco nelas, né? Então, vou colocar essas duas. As outras tão boas, não tão sujas. Só essas duas aqui, que é as que ficam aqui que a gente mais usa. Então, eu vou deixar lá fora pra eu poder limpar depois. E aí, tá assim a mesa, limpinha, ó. O vidro brilhando. O fogão também tá limpo. Coloquei isso aqui aqui em cima, gente, porque eu vou colocar na geladeira. Mas, primeiro, eu vou limpar a geladeira. Eu vou dar uma faxina na geladeira agora. Vou filmar pra vocês também. Então, as coisas que é de geladeira, eu deixei tudo aqui, ó. E isso daqui, no final, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a misturinha pra deixar a casa cheirosa, tá bom? Aqui são pedrinhas, ó, do banheiro, que cheirinho que eu comprei. E é isso, meus amores. A pia tá limpinha. Só tem algumas coisas aqui depois que eu vou organizar. E agora, a vez dessa geladeira. Gente, essa geladeira minha, ela é bem antiga. Olha, isso daqui é da cola que eu passei, que eu, da última vez, eu coloquei papel contact. E aí, quando eu tirei o papel contact, gente, ficou essa marca da cola. Então, olha como é que ela tá feinha. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou desvaziar ela, vou desligar, vou tirar aquelas coisas, aquelas bagunças dela de cima. Vou passar uma buchinha, porque ela já é bem antiga. Então, vou passar uma buchinha pra ver se essas manchas saem, gente. Vou tirar todos esses negócios aqui. Tá tão feinha a minha geladeira. Queria tanto comprar outra, mas vamos esperar em Deus. Quando Deus preparar, a gente compra uma melhorzinha, né? Por enquanto, ela tá funcionando. Então, é o que importa. É a gente ter geladeira e tá funcionando. Quando Deus der condições, a gente compra uma melhor, né? Então, vou tirar tudo que tá dentro dela. Não tem muita coisa que a gente vai fazer compra esse mês ainda. E aí, eu vou aproveitar que ela tá mais vazia pra poder já limpar, tirar os negócios do congelador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E vou limpar a área Acho que amanhã, que é domingo E segunda também eu tô em casa, gente Vou ficar cinco dias em casa Então eu vou gravar no próximo vídeo pra vocês Eu limpando a área, limpando a minha máquina Recolhendo as roupas Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não vai embora, não vai embora, não vai embora sem deixar sua curtidinha aqui embaixo Não vai embora sem deixar sua curtidinha aqui embaixo, tá bom? Sua curtidinha me ajuda bastante na divulgação do canal Quanto mais você curte, mais eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo E mais as pessoas também vêm através da curtida de vocês pra conhecer o canal, tá bom? Então deixa sua curtidinha, seu like aqui embaixo, se inscreva se você não for inscrito Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso se você não me segue e me seguir lá Que eu sempre estou por lá Então é isso, meus amores Um beijo enorme, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau